Meu nome é Ana Beatriz Duarte, tenho 39 anos, sou decoradora e design floral, trabalho com eventos e estou no movimento há muito tempo, acredito que há mais de 20 anos, e o nosso maior sonho é implementar as trans no mercado de trabalho. Eu sempre tive essa consciência de que eu não era uma pessoa normal, mas eu tinha medo do que poderia vir a minha direção, porém eu esperei terminar os estudos, fui fazer faculdade, para depois fazer a transição, pelo fato de que eu sempre tive medo de depender da rua, o que era que a rua me esperava, o que era que minha família achava em mim. Eu sempre tive essa consciência de que eu era uma mulher trans, só que eu não sabia usar os termos, correto, né? Porém, a minha transição demorou mais pelo fato da questão do mercado de trabalho, que eu queria realmente me estabelecer no mercado de trabalho para que as pessoas vissem o meu trabalho e não a travestir, como o pessoal vê. Porque, aos 27 anos de idade, eu comecei minha transição. As minhas consultas vieram depois da prótese, porque na época não existia ainda o ambulatório, certo? E eu nunca tomei hormônio. Então, assim, eu comecei a me travestir, a usar as roupas femininas, que era o que eu queria, ser livre, entendeu? Eu gostaria de ser livre e comecei a usar e colocava sempre sutiã, conhecimento, para fazer o volume dos peitos, dos seios e sempre me organizando para colocar as próteses. Então, assim, minha primeira consulta foi diretamente com o cirurgião plástico, que foi quando eu realmente tive um contato direto com o médico que ele começou a me explicar o pró e o contra, entendeu? Da situação e isso, para mim, foi fundamental, foi maravilhoso. Eu me senti realizada na hora. E teve um dia que foi bem interessante. Eu cheguei numa reunião e estava Fernanda, que é a matriarca do movimento, e eu fiz, eu quero camisinha. Aí ela fez, você só tem direito de pegar 12 porque você é gay. Aí eu fiz, não, não sou gay, sou uma mulher trans, eu sou travesti igual a você. Ela fez, mas você não tem silicone. Aí eu fui e falei, querida, isso é questão de tempo, entendeu? E para mim, aquilo ali, em vez de eu voltar, regredir, não, aquilo ali para mim foi o impulso que eu precisava para decidir tudo o mais rápido possível. E decidir tudo o mais rápido possível. E com menos de um ano, eu estava fazendo parte da diretoria da Astrapa, como sou até hoje, coordenadora da Astrapa. E o nosso maior sonho é voltar a atuar diretamente dentro da sociedade, como associação de travesti e transexuais na Paraíba. Eu conheci a PrEP em Curitiba, no Entelides, há cinco anos atrás, só que ainda no Brasil não era liberada. E eu não tenho um parceiro fixo, eu não sou casada. Então, assim, eu não posso confiar no meu próximo, no meu parceiro, eu tenho que confiar em mim. E eu fui, busquei o ambulatório para que eles me encaminhassem para o médico da PrEP. E foi quando eu passei a conhecer o Dr. Fernando e comecei a usar a PrEP, entendeu? E eu acho maravilhosa. O uso da PrEP, ele não é uma garantia para você deixar de usar a camisinha. Eu acredito que é só mais um método para você se prevenir, entendeu? Porque a PrEP, ela previne do HIV, mas ela não previne de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, eu não posso deixar de usar a camisinha. Mas, em caso de eu ter um parceiro fixo, ela me garante. Eu estou na PrEP há cinco meses e a rotina da PrEP é você tomar PrEP tranquilamente, não tem horário. Você pode tomar de manhã, tarde e noite, desde que você tome todos os dias, entendeu? O PrEP mudou tudo na minha vida. Porque, assim, eu tinha cuidados, porém, no escorrego, sem usar o preservativo, eu não tinha a garantia de que eu estava sã, salva. Porém, com o PrEP, não. Com o PrEP, eu tenho o cuidado de usar o preservativo, mas se acontecer de o preservativo estourar ou não ter o preservativo na hora, eu vou ter a garantia de que o PrEP está me garantindo, que eu não vou contrair o HIV. Olha, a questão de falta no ambulatório, falta mais divulgação, mais trabalho dos técnicos, dos profissionais e do governo em si, claro. Porque eu acredito que falta mais divulgação, botar profissionais na rua. Porque uma coisa, eu chegar e falar para minhas amigas que estão lá na rua se prostituindo, que existe o ambulatório, que existe os projetos de prevenção, e é totalmente diferente de um técnico que está por dentro, que estudou para aquilo, chegar para ela explicar exatamente a técnica, explicar como procede todo o processo, entendeu? Da PrEP e de outros programas. É totalmente diferente. E o que falta no ambulatório, para mim, falta ainda um apoio maior em relação a algumas meninas que não têm condições. Nós temos meninas aqui que elas literalmente entendem o que comer, vivem de programas do governo. Então, assim, falta um laser, uma sessão de laser, entendeu? Falta doação de próteses, entendeu? Falta fazer redução de danos, porque elas acham que o silicone industrial é tudo e não é, entendeu? A gente sabe que o silicone industrial vai chegar um momento que vai prejudicar ela. Eu conheço meninas ainda que ainda tomam hormônio por conta própria, que não procuram médico. Essa semana mesmo eu conheci duas que elas tomavam hormônio por conta própria. Entendeu? Então, assim, falta a divulgação do material, do projeto. Falta a divulgação do programa que a gente tem, que é maravilhoso, o ambulatório. Falta a divulgação do programa que a gente tem, que é maravilhoso, o ambulatório. Falta a divulgação do programa que a gente tem, que é maravilhoso.